Milton Leite recebe enxurrada de críticas por questionamentos à Anvisa. Veja as reclamações. O adiamento do jogo entre Brasil e Argentina teve abordagens diferentes nos canais esportivos do Grupo Globo, enquanto Galvão Bueno parabenizava a Anvisa, que interrompeu o Clássico pelo descumprimento dos protocolos sanitários de quatro jogadores argentinos. Milton Leite não seguiu o mesmo caminho. Nas redes sociais, o narrador recebeu críticas. No Twitter, o nome de Milton Leite teve destaque durante e após a polêmica entre a seleção brasileira e a Argentina. Internautas destacaram também a diferença dos posicionamentos de Galvão e Milton. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.